Tu quer o que? Hein? Não deram ração a tu não? É o que que tu quer? Hein? É o que que quer comer, é? Não deram ração não? Aqui ó, aqui ó, foi o que? Hum? É o que? Quer ração? Hein? Hum? Aqui ó, tu quer o que? Hum? Tu quer o que? Quer ração? Hum? Cadê? É aonde? É aonde? Cadê? Cadê o prato? Aonde? Hum? Cadê? É aí, é? Cadê o prato? Mostra aí o prato, cadê? Cadê o prato? Tá escuro aí, dá pra filmar tudo, não deram não? Hum? Tu quer o que, ração? Vou pegar aqui pra tu, viu? Que agulha é essa? Esse aqui? Esse aqui é? Vem cá, cadê o prato? Tá, olha. Hum? Tu quer o que? Deram não? Hum? Deram não? Tu quer o que? Tu quer o que? Tu quer o que? Ração? Hum? Tu quer ração aqui? Cadê o prato? Cadê? Mostra o prato pra galerinha aí, cadê? Ah, dá pra ver que não tá escuro. Cadê? Ó, aqui ó. Tu quer isso aqui, ó? Hum? Tu quer o que? Tu quer a agulha dele, pessoal aí, ó. Hum? Hum? Quer ração? Eita, quer ração? Olha lá, ó. Vou botar aqui. A câmera não presta não. Quem quiser me dar um celular novo, volta aí. Aqui, ó. Ó, ó, agulha dele já tem pra ele comer, ó. Ração, tá aí? Ele pede, ó. Pronto? Valeu. E aí, lá, outra galera.